Colchão de Solteiro Querubim de Espuma com Densidade D20 da Anjos Uma boa noite de sono, calma e sem interrupções depende principalmente de um bom colchão. O colchão de solteiro querubim é fabricado com espuma de poliuretano, revestido em tecido poliéster no tampo e nas laterais, garantindo um toque macio. Possui densidade D20, ideal para pessoas de até 70 kg. Para que você aproveite todos os benefícios que uma boa noite de sono pode proporcionar, é muito importante que você escolha um colchão adequado ao seu peso e altura. Colchão de Solteiro Querubim de Espuma com Densidade D20 da Anjos Maciez e durabilidade na medida certa. Encontre esta e outras ofertas na loja mais próxima de você ou pelo site, acessando do seu notebook ou smartphone. Boas compras! Querish. Gente Nossa.